Galera, o Brick Heaven atualizou, eu tenho certeza que você não sabia disso, porque véi Simplesmente nenhum canal no Youtube comentou sobre isso, mas teve uma atualização secreta aqui do Brick Heaven Que simplesmente lançou uma coisa secreta aqui no mapa, que eu tenho certeza que você não percebeu E é por causa disso que hoje eu vou mostrar pra vocês que lançou nessa atualização aqui do Brick Heaven, tá véi? Doido, mas eu vou pegar uma casa aqui do Brick Heaven Tá, deixa eu ver aqui que casa que eu vou pegar, doido Tá, vou pegar exatamente esse carro Casa, né? Com certeza doido, falei certo, né? Tá, vou colocar aqui velocidade máxima, turbo 3, e doido Vê, mas tem uns jogadores vindo aqui na frente Não tô vendo, véi, parece que tipo, eles acabaram de entrar aqui no jogo, então véi Eu vou obrigar eles aqui a pegar uma casa só no Brick Heaven, tá véi? Aqui no caso, doido, eles tão vindo aqui na frente E eu disse que ia pegar a primeira casa, porque véi, é obrigatório, tá véi? Não, eu não tô nem zoando, tá? Aí ela pegou essa casa aqui do Brick Heaven Tá, vou falar aqui a mesma coisa, né? Pra esse jogador aqui Pra que, tipo, ele pegue aqui a mesma casa que eu tô dizendo, né? Aí ele pegou essa daqui, e essa aqui eu vou falar a mesma coisa, tá véi? Aí eu falei aqui, doido, e tomara que ele entenda aqui, tipo, o recado, né? Aí ele pegou essa casa aqui do Brick Heaven E doido, sem querer, eu fiz aqui um bairro inteiro aqui Da mesma casa aqui no jogo, né? Tá, isso aqui realmente, véi, foi muito genial o que eu fiz, né? Doido, e detalhe, todas as pessoas que entrarem aqui nesse servidor aqui nesse... E vir aqui nesse bairro, eu vou obrigar aqui a pegar a mesma casa de todos, né? Não, na verdade, eu não vou obrigar não, mas eu vou colocar uma placa exatamente aqui Dizendo pra, tipo, pegar a mesma casa, né? Tá, véi, eu vou colocar uma placa aqui no meio do nada Se eu conseguir, né? Ó, detalhe, eu vou ensinar aqui pra vocês, doido Vou pegar aqui a escada, exatamente essa daqui E, véi, se eu pegar aqui e colocar essa escada exatamente aqui nessa parte Eu consigo simplesmente colocar a placa exatamente aqui, né? Doido, mas o que o jogador tá fazendo aqui, véi? Seram mesmo? Não, que ele tá simplesmente aqui nessa parte O que que foi? Ele disse ali, tá mentindo Doido, na verdade, não tô não, tá? Eu disse que eu sou prefeito, não tô não, tá? Não tô nem zoando, tá? Vou colocar uma placa aqui na cidade E eu disse que peguei a casa número 1, tá? Não é exatamente isso que tá acontecendo, e doido Ele tá lendo o que que eu coloquei? Doido, curtiu, né? Ele disse ali, por que todos tem que ser NPC? Doido, por que sim, né? Tipo, realmente porque, doido É a sociedade que eu quero criar aqui no Brick Heaven, né? Doido, detalhe, eu virei prefeito aqui Sem nem sequer as pessoas votarem aqui em mim E simplesmente pegar aqui uma mansão gigante aqui no jogo, né? Aí, peguei exatamente essa daqui É, só que esse jogador aqui, novamente, ele tá vindo aqui, né? Doido, acho que ele vai brigar aqui comigo Por que que eu tenho aqui uma mansão gigante aqui no Brick Heaven, né? Não, eu tenho certeza que vai ser isso Porque, véi, esse jogador aí Tá muito óbvio que ele vai falar isso, né? E ele disse ali, por que nós temos casas normais E você é uma gigante? Vê, eu tenho por que, tipo Eu sou o prefeito aqui da cidade Não, e quer saber, doido Esse jogador aí vai ser banido aqui no Brick Heaven, tá, véi? Não, ele perguntou aqui demais, doido Não, eu não quero que ele pergunte aqui demais, não, tá? Eu quero simplesmente viver aqui minha vida normal aqui no Brick Heaven, tá? Doido, olha só o tamanho dessa casa aqui do Brick Heaven Não, e detalhe Essa casa aqui tem um monte de casas... Casas não, né? Árvores de Natal Espalhados aqui pela casa, né? Ó, e detalhe Tem uma árvore exatamente aqui Enfim, olha só essa árvore aqui Que top que ela é, doido Simplesmente tá desse jeito aqui no Brick Heaven Não, olha só isso aqui, doido Tá, é desse jeito aqui, então Que é dentro de uma árvore aqui do Brick Heaven E, véi, ele disse que ia entrar aqui Reunião do bairro Não, mas que reunião é essa que ele tá fazendo, véi? Sério mesmo? Vim, ela chegou exatamente aqui E simplesmente entrou ali dentro Doido, isso aqui tá esquisito, tá, véi? Sério mesmo? Não, porque isso aqui tá acontecendo do nada, véi Justamente agora que, véi Eu peguei uma mansão do Brick Heaven Ele tá bravo aqui comigo, né? Não, e detalhe Ele tá voltando ali dentro E, véi, eu quero ver aqui mais ou menos, tipo O que vai acontecer aqui no Brick Heaven? Nessa reunião que eles estão fazendo, né? E ele disse ali Amigos, o prefeito, ele é muito folgado Não, tu não vai fazer isso que eu tô pensando não, né? Doido, eu tô começando a achar que ele vai, né? Ele disse isso, é verdade E ele disse ali Vamos acabar com ele Doido, eu tô vendo isso, tá, véi? Sério mesmo? Não, na verdade, deixa eu descer aqui embaixo Pra assustar eles aqui no Brick Heaven Não, porque eles nem sequer vão perceber isso Mas eu vou estar aqui na janela deles Aqui do Brick Heaven, tá? Exatamente aqui E olha, daqui a pouco Eles já vão perceber, né? E ele disse ali Vamos cercar ele Olha a casa que ele pegou E, doido, ele tá olhando aqui Ele destrancou aqui as cortinas E simplesmente Eu tô aqui nessa parte do Brick Heaven, né? Tá, véi, eu tô olhando aqui pra eles, doido Ele fechou aqui a cortina de novo, né? Tá, deixa eu aproveitar aqui E sair daqui do Brick Heaven, doido Não, eu preciso aqui de uma pessoa forte aqui Pra ser meu segurança aqui do Brick Heaven Urgente aqui no jogo, né? Tá, véi, eu tô saindo aqui no Brick Heaven Não, e detalhe Ele teleportou aqui, né? Tá, véi, eu tô descendo aqui embaixo Nossa, desci aqui meio diferenciado, né? E, véi O lugar que eu vou ir aqui Pra achar essas pessoas Eu vou vir aqui na academia Que eu tenho certeza que deve ter, né? Não, e detalhe Aquele jogador Ele tá vindo aqui na minha direção, doido Ele tá vindo aqui na velocidade máxima E veio pra se vir aqui Imediatamente aqui no Brick Heaven Pra ver se tem uma pessoa ou não, né? Eu disse que você seja meu segurança, doido Não, eu tô realmente falando sério, tá? Ele vai ter que virar meu segurança Aqui do Brick Heaven E ele disse ali O que eu ganho virando isso? Do jeito que não ganha absolutamente nada Nossa, você vai estar me ajudando Aqui no Brick Heaven, tá, véi? Eu disse que nada Eu tô sendo perseguido aqui Nesse exato momento, tá, véi? Não é exatamente isso que tá acontecendo, né? E ele disse ali Ok, e doido Ele pegou esse item aqui do Brick Heaven Não, e detalhe Esse jogador tá vindo exatamente Aqui na minha direção Acho que não, tá, véi? Hoje pelo menos não, tá? Hoje, tipo Eu não tô bem no dia aqui pra pagar Aqui do Brick Heaven, não, tá, véi? Não vou aproveitar aqui Tomar uma água aqui no jogo Não sei o que, véi? Quanto meu segurança Ele lida com isso aqui, tá, véi? E ele disse ele tá conosco? Vem, na verdade não, tá? Isso aqui é meu segurança Aqui do Brick Heaven Ele tá segurando esse item E ele disse ali Você vinha comigo É, só que ele simplesmente Ele vazou, né? É, tá bom, doido Isso nem foi meio esquisito, mas Ok, né? E ele disse ali Tranque seu carro Ele pegou ele? Feito falando sério Tá, véi, eu tranquei o carro Aqui do Brick Heaven Mas detalhe Ele pegou mesmo, né? Doido, jogador aí Nem sequer tem medo Aqui do Brick Heaven, né? Mas detalhe Ele tá vazando aqui na frente, doido Olha só que na minha casa Tu não vem não, tá? Porque tu tá banido daqui Eu te garanto que tu não vem não, tá? Doido, mas seguinte Eu preciso aí, tipo De mais seguranças Aqui no Brick Heaven, tá? E eu disse que Sabe onde eu acho mais seguranças? Porque, véi Eu tô em risco, sabe? Mas o mais bizarro É que eu não tô nem zoando, tá? Tem, tipo Três pessoas atrás de mim E esse número aí, véi Vai aumentar muito mais Aqui com o tempo, né? E ele disse ali Relaxa, eu já conto aqui Como 27 seguranças Feito falando sério Doido, mas Eu não sei se eu direi isso daí não, tá? Porque ele não parece, tipo Sei lá, ele não parece 27 seguranças não, tá? Na verdade Ele parece apenas, tipo Um segurança normal, tá? E não como se ele contasse Por 27 seguranças, né? Doido, mas Eu tô treinando aqui no Brick Heaven Não porque já que, tipo Eu virei prefeito aqui nessa cidade, véi Eu vou ter que começar aqui a treinar, sabe? E véi, pra você que não sabe A atualização secreta aqui do Brick Heaven Que lançou aqui no jogo Doido, mas tem um jogador vindo exatamente aqui Não tá vindo, véi Ele tá simplesmente vindo aqui nessa parte do nada Aqui no Brick Heaven, né? E ele disse ali Você me paga Doido, na verdade Eu não vou não, tá, véi? Porque, doido Tem um segurança aqui Que simplesmente ele conta aqui Como 27 seguranças De acordo com ele, né? Olha, eu duvido muito mesmo Que ele conta como 27 seguranças, doido No máximo um ou dois, né? Doido, mas Esse jogador tá mirando esse item aqui na direção dele E ele disse ali Você vai ver, doido Ele pegou esse item aqui do Brick Heaven E esse jogador aqui Ele pegou distância aqui no jogo, né? Doido, ele realmente Ele ficou um pouco com medo, tá, véi? Sério mesmo Eu sei que, tipo Esse jogador aqui, provavelmente Ele deve tá se perguntando aqui Se esse segurança aqui Ele é bom ou ruim, né? Ele disse ali Pegou um segurança bebezinho Vê, eu peguei, tá? Tipo, porque, véi Eu tô sendo perseguido aqui no Brick Heaven Então, obviamente Que eu preciso aqui De muita segurança Aqui no Brick Heaven, tá, véi? Mas, na verdade Quanto mais segurança, melhor, né? Doido, mas Esse jogador aqui vai sair daqui Ou não, doido? Não, sério mesmo Ó, mas segurança baixou aquele item Ali do Brick Heaven Vê, acho que daqui a pouco Eu já vou, tipo, pegar aqui Eu vou sair da academia do Brick Heaven Porque, véi Todas as pessoas tão vindo aqui Simplesmente brigar aqui comigo, né? E ele disse ali Vamos ver, então Se tem coragem Doido, mas O que ele vai fazer aqui no Brick Heaven? Sério mesmo? Ele pegou e saiu daqui, né? E, véi, meu segurança Tá olhando aqui atrás E ele disse ali Vem cá, chefe Tá, véi Eu tô indo aí nessa parte Aqui do Brick Heaven Vou ter que atravessar aqui a parede Tá, atravessar aqui desse jeito Do jeito que ele pediu, né? E, véi Ele tirou a cama aqui do Brick Heaven Tá, vou ficar aqui atrás Tá, mas Será que ele fez isso daqui Porque, véi Ele não consegue lidar com o enxocador Ou será que, véi Ele tá apenas, tipo Salvando o tempo Aqui no Brick Heaven, né? Ó, e detalhe Ele chegou aqui nessa parte E, véi A gente nem sequer tá aqui, né? E ele disse ali Cadê vocês, amigos? Vem, sai fora, doido Eu não sou amigo dele, não, tá? Doido, ele tá indo ali atrás Oxi Ele começou a treinar Não, tu não vai me dizer que, tipo Tu fez tudo isso daí Simplesmente pra treinar Aqui no Brick Heaven, não, né? É, tô começando a achar que, véi Ele fez isso daí Apenas pra treinar Aqui no jogo, né? E ele disse ali Vamos Tá, véi Ele tá voltando aqui atrás Doido, cadê meu carro? Não, ele pegou aqui E vazou com ele Não, na verdade Ele tá aqui, né? Ó, véi Meu segurança Ele tá vindo aqui nessa parte Doido, vem cá Porque, véi Eu vou ter que vazar aqui no Brick Heaven Quanto antes melhor Antes que ele perceba que eu saí daqui, né? Tá, seguinte Eu tô vindo aqui na minha casa E, véi Ele disse que tem pessoas na sua casa Não vá Doido, tem pessoas aqui Não, deixa eu só ver se, tipo É verdade E, véi Realmente tem dois jogadores Exatamente aqui Fim, mas O que ele tá fazendo aqui, véi? Ele disse ali Vamos acabar com a casa dele Doido, acabar tu não vai não, tá? Porque eu tô vindo aqui E vou banir os dois jogadores Aqui no Brick Heaven, tá? Aí ela vai ser banida Aqui da casa E esse daqui também, né? Ele tá banido daqui, véi Simplesmente vazou Aqui no Brick Heaven E ele disse ali Ok, tu é corajoso Vê, eu sou o porquê Tipo, simplesmente Não dá pra perder tempo Aqui no Brick Heaven não, tá? Doido, mas Eu vou aproveitar aqui E mudar a cor da minha casa Aqui no Brick Heaven Eu vou começar aqui A customização da minha casa, né? Aí deixar isso daqui Totalmente roxo E, véi Olha só como é que ficou isso daqui, né? Acho que eles estão muito bravos Aqui no jogo, né? E detalhe Ele começou a acelerar aqui Os dois, na verdade Parece até mesmo Que eles vão sair voando Aqui nessa parte Mas, na verdade, não, né? Eles apenas estão vindo aqui Tipo, pra brigar Aqui no Brick Heaven, né? Doido, mas os dois Eles estão exatamente aqui Tá, e o que eles estão fazendo Aqui no Brick Heaven? Ela disse ali Como é que tira isso? Doido, acho que Não tem como vocês tirarem Isso daqui não, tá? É eu que tenho que vir aqui E tirar essa placa Aqui do Brick Heaven, tá? E ela disse ali Eu não sei nem sequer Como é que coloca Ó, tá vendo, véi O jogador aí Não é tão inteligente Assim não, tá? Sério mesmo? E detalhe Os dois, eles estão vindo Aqui na frente Acho que eles estão vindo Aqui na minha casa Aqui do Brick Heaven De novo, né? Eles acham que eles vão Fazer o que, doido? Eles vão vir aqui na minha casa E, tipo, eu vou pegar aqui Vou abrir aqui a garagem Aqui pra eles Porque, na verdade, não é bem assim Que funciona não, tá? Tá, vou entregar aqui Permissão pra jogador E, véi Eu quero saber aqui Como é que eu vou pegar aqui E, tipo, vão me livrar De jogadores aqui do Brick Heaven Eu disse aqui Como é que eu me livro deles, doido? Não, porque simplesmente, tipo Eu não sei como é que eu vou fazer Pra me livrar de jogadores Aqui do Brick Heaven Não, tá? E ele disse ali Quer sair de helicóptero Doido, eu quero, tá? Não, eu não vou mentir, doido Com certeza eu vou querer isso aqui No Brick Heaven Mas, como é que ele vai conseguir ver? Serio mesmo? Tá, ele disse que sim, né? Eu quero E ele disse ali Helicóptero, trazer na mansão Obrigado Vem, mas será que vai ter uma pessoa Que vai realmente fazer isso Aqui no Brick Heaven? Não, até eu quero ver isso, né? Não, e detalhe Tem um jogador vindo exatamente aqui E, véi Acho que vai ser esse aqui Que vai fazer isso aqui no Brick Heaven, tá? Não, acho não, doido Eu tenho certeza que vai ser ele, doido Ó, véi Ele tá indo exatamente ali Tá subindo ali aquela parte E simplesmente vai pegar aqui O helicóptero aqui do Brick Heaven E vai levar aqui na minha casa, né? Doido Isso daqui é impressionante, tá, véi? Eu não sei quem é esse jogador, não Mas ele tá vindo aqui Ele tá obedecendo aqui Realmente tudo que o jogador diz Aqui no Brick Heaven, né? Doido Ele tá vindo aqui Numa velocidade muito baixa Aqui no jogo Ele tá chegando aqui na minha mansão Não sei o que, véi Tá chegando aqui na frente Tá, eu só me pergunto aqui Onde é que ele vai estacionar Aqui no jogo, né? Ó, véi Ele tá descendo aqui Ele tá descendo aqui Nossa, ele vai bater, quer ver? Na verdade, ele bateu Mas ele conseguiu, tipo Lidar com isso daqui, né? Tá, que realmente Isso daí é impressionante Aqui no jogo, tá, véi? Eu disse aqui Obrigado, né? Porque realmente Ele ajudou aqui demais, doido Enfim, ele tá vindo aqui na frente Oxi Ele simplesmente, tipo Ele vai vazar aqui no Brick Heaven E é isso? Tá, isso daqui é meio esquisito, né? Mas... Ok, doido Vem, mas cadê ele? Doido, ele desapareceu Depois que ele pulou Aqui embaixo, né? Nos barcos aqui do jogo, né? Eu disse que me leve nos barcos, doido Não, porque eu tive aqui Uma ideia do que fazer Aqui no Brick Heaven E, véi, eu tenho certeza Que você quer ver aqui A próxima atualização Atualização secreta Que lançou aqui no Brick Heaven Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco, tá, véi? Doido, eu tô chegando aqui na frente Simplesmente aqui na praia Aqui do jogo, tipo É, e no caso, doido Realmente, eles tão vindo aqui, né? Não, isso daí é realmente Impressionante, doido Eles tão vindo aqui, tipo Completamente do nada Tá, eu tenho que pegar aqui Simplesmente logo um avião Aqui no jogo Pra pegar aqui e vazar daqui, né? Ser esse daqui Ou, véi, seguinte, vem cá Eu mesmo vou dirigir isso daqui, tá? Doido, ele chegou aqui nessa parte É, ele veio exatamente aqui Mas os jogadores tão vindo aqui Na minha direção, não sei o que, véi Achando que, véi Eles vão conseguir fazer alguma coisa Aqui no jogo, né? Doido, esses jogadores aqui Eles são meio bobos, tá, véi? Porque, tipo Aqui, eles vão conseguir nada não, tá? Só pra avisar Mas ele saiu ali do barco E tá vindo aqui na minha direção, doido Olha, mas não é bem assim Que funciona não, tá? E, na verdade Eu vou aproveitar e vazar daqui E, doido, eles ainda Eles tão vindo aqui atrás de mim, né? Não, isso daqui é realmente impressionante, né? Eles tão vindo aqui na minha direção Tá, deixa eu colocar aqui Velocidade máxima e Turbo 3 Só pra eles perceberem que, véi Eles não vão conseguir me alcançar Aqui no jogo, não, tá? Doido, mas eles pararam exatamente ali Doido, eles desistiram De vir aqui atrás de mim Olha, eu duvido muito, tá? É bem provável que, véi Eles tão pegando aqui um barco Aqui no jogo, né? Mas eles tão pegando ali um barco Aqui do Brick Heaven E, véi, aquele ali Ele vai começar aqui a dirigir, né? Vêi, ele acha mesmo que ele vai conseguir, tipo Vir atrás de mim aqui Com esse barco aqui do Brick Heaven? Oxi Ele deu uma volta E simplesmente ele veio aqui, né? Doido, mas deixa eu aproveitar E vazar aqui no Brick Heaven Porque, véi Eu não quero brigar com esse jogador, não E, na verdade, doido Eles nem sequer têm chance Que de brigar comigo, né? Porque, doido Eu tenho que ter a melhor segurança De todos aqui do Brick Heaven, tá? Nossa, eu fiz um bug ali Não, que quase que ele não deu certo, não, né? Doido, eu tô chegando aqui na frente, véi Vou fazer aqui o maior pulo De todos aqui do Brick Heaven Que, no caso, doido Vai ser bem aqui nessa parte, né? Aí, fiz aqui Não deu muito certo, não, tá, véi? Aí, chegando aqui na frente Nossa, vai vindo, véi Não deu muito certo, não, tá? Vou ver se a gente Vamos pegar aqui outro barco Aqui do Brick Heaven Porque, olha Esse daqui, doido Não tá muito bom, não, tá? Só pra avisar Aí, eu tô vindo aqui na frente Oxi, ele consegue andar aqui No meio da ilha Aqui do jogo Não, deixa eu testar isso aqui, doido Parece que ele consegue, tipo Simplesmente dirigir aqui nessa parte E, véi Tá, eu vou tentar subir essa parte Aqui do Brick Heaven Olha, sem muito esforço, não Eu consigo simplesmente vir aqui E, doido Estacionar aqui E andar como se fosse um carro Aqui do Brick Heaven, né? Tá, isso daqui Realmente é meio diferenciado, tá, véi? Serio mesmo? Não, eu consigo, tipo Girar aqui, não sei o que, véi Como se isso daqui fosse água Aqui do Brick Heaven, né? Um segredo meio diferenciado Mas, ok, né? Doido Vou pegar aqui simplesmente Um Jetski aqui no Brick Heaven Tá, vou deletar isso daqui E pegar aqui o melhor Jetski De todos aqui do Brick Heaven Que, no caso É simplesmente esse daqui, né? Doido Esse daqui, ele é gigante E eu te garanto que, véi Esse daqui provavelmente É um dos melhores aqui do jogo, tá, véi? Aí, vou deixar isso daqui roxo Desse jeito aqui Colocar aqui Turbo 3 E, véi É, parece que aqueles jogadores, véi Eles tão vindo aqui na minha direção Eles acham que, véi Eles vão sair vivos Não, vivos não, né? Vão sair, tipo, tranquilos Aqui dessa, né? Doido Eu tô vindo aqui na direção deles E, véi E, Tommy Bati aqui neles É, só que acho que fui eu aqui, tipo Saindo prejuízo, né? Não, na verdade, não, né? Doido Olha só o barco deles Como é que ficou, doido Vem, o barco deles Tá completamente empugado Aqui no Brick Heaven Tá, véi Eu tô chegando aqui na frente Vou fazer um mega pulo Aqui no jogo, né? Aí, tô chegando exatamente aqui E, Tommy Não deu muito certo, não, tá, véi? Sério mesmo? E, detalhe Ele voltou aqui É, isso daqui não é muito bom, não, tá, véi? Doido Ele tá vindo aqui atrás de mim Tá, eu vou aproveitar Eu vou sair aqui no Brick Heaven Dessa, da direção aqui deles Da mira deles Vou aproveitar aqui Vou fazer um pulo aqui nessa ilha, sabe? Tá, eu tô vindo exatamente aqui E, doido Eu acho que já é hora aqui De voltar pra terra Aqui do jogo, tá, véi? Não, porque tá vendo Que não tá dando certo, não, né? Mas até mesmo o Jetski Ele tá começando a bugar Aqui no jogo, né? E ele diz ali E, senhor, tem cerca de nove pessoas Atrás de você nesse momento Vem, tô falando sério Doido Mas como é que ele sabe disso Aqui no Brick Heaven? Sério mesmo? É, a gente chegando exatamente aqui E, Tommy Não deu muito certo, não, mas No final deu certo, né? Eu disse aqui Como é que sabe, doido? Não, porque eu não sei Como é que ele sabe disso Aqui no Brick Heaven, não, tá? Porque, tipo Nem tem como ele sabe disso, não, né? E ele disse ali Por que hashtags Seguranças? É, acho que ele comentou Que, véi Ele é 27 seguranças Aqui no Brick Heaven, né? Doido Mas cadê o helicóptero, véi? Vem, simplesmente pegaram o helicóptero Aqui no Brick Heaven E vazaram aqui no jogo, né? Eu disse que pegaram o helicóptero, né? Vão simplesmente pegaram aqui E vazaram aqui no jogo, né? E ele disse ali Pegar o carro logo Eles tão vindo Vem, aquele ali Vou levar esse daqui mesmo, né? Oxi Não deu de dar um carro Tá, véi Eu vou pegar aqui meu carro Aqui no Brick Heaven Faz tempo que eu não pego esse daqui Mas eu vou pegar esse daqui Depois de muito tempo Aqui no Brick Heaven, né? Vem, vem cá, doido Não, em detalhe Esse carro Ele cabe em duas pessoas Mas eu vou fazer aqui Umas modificações, né? Mas eu quero deixar isso daqui Bem claro Aqui desse jeito, né? Aí eu deixei um roxo claro Que, véi Ele parece rosa, né? Tá, vou deixar isso aqui Turbo 3 Deixar aqui na velocidade máxima, né? Suspensão máxima, no caso Olha que eu acredito Que essa daqui, né? Tá, vamos dar aqui o pneu E, doido Ele ficou desse jeito Aqui no jogo, né? E ele disse ali Porque eles tão parados Doido, eles? Nossa, o segurança Tá perguntando isso, véi Isso daí realmente é muito ruim, tá, véi? Doido, eles tão exatamente aqui Mas eles tão aqui parados No meio do nada Doido, mas por que eles tão fazendo isso, véi? Sério mesmo? E ele disse que Ela disse que tu não tem chance Vem, eu te garanto que eu tenho sim, tá, véi? Mas por que tu acha que vai acontecer o quê, véi? Que eles vão vir aqui atrás de mim Sendo que eles tão simplesmente parados Aqui no Brick Heaven Doido, mas chegou um carro Exatamente aqui Vem, mas o que é isso Que no Brick Heaven? Sério mesmo? Não tem um carro vindo aqui Não, e na verdade, doido Ele tá vindo aqui atrás de mim Tá, véi Eu vou me esconder aqui nessa parte Aqui do Brick Heaven E, véi Acho que ele vai passar aqui direto Quer ver? Ó, ele passou exatamente aqui Não, e na verdade Ele bateu, né? Doido, ele tá voltando aqui Vem, sai fora, doido Tá, ele tá vindo aqui na minha direção Eu tô aproveitando aqui Tô vazando aqui no Brick Heaven Quanto antes melhor, tá, véi? Tá, vou vir aqui nessa parte aqui Eu não devia vir não, né? Então já vou aproveitar aqui E vou sair, né? Tá, véi Ele tá passando aqui Aí ele passou Então vou pegar aqui e vou sair E, doido, esse carro Ele é muito mais veloz do que parece, tá, véi? Sério mesmo? Oxi Não, não, tá zoando, né? Doido, eu tô preso aqui nessa parte Não, isso daqui é muito ruim Aqui no Brick Heaven, né? Porque, doido Aquele jogador vai simplesmente Descobri que eu tô nessa parte Aqui do Brick Heaven, né? Olha, ele tá vindo exatamente aqui E, doido, ele fez um pulo Aqui, véi Ele simplesmente Ele passou direto, né? Tá, seguinte Eu tenho apenas uma chance de sair daqui Ainda vivo aqui no Brick Heaven, né? Olha, aqui no caso Eu acho que eu vou ter que pegar aqui E fazer uma coisa aqui Não dá pra fazer aqui no Brick Heaven Mas eu vou dar um jeito de fazer, doido Olha, aqui no caso É simplesmente Subir aqui em cima Olha, acho que não tem como fazer isso aqui não, tá, véi? Sério mesmo? Não, na verdade Tá dando certo, né? Tá, seguinte Eu vou diminuir aqui o drift Aqui do Brick Heaven Deixar desse jeito aqui Aí, véi Eu tô quase virando aqui no Brick Heaven Só que, véi Aí, consegui, doido Não, e detalhe Ele veio exatamente aqui Vou, véi, sair fora, doido Tá, tô pegando aqui E tô vazando aqui no Brick Heaven Mas ele tá vindo aqui de volta, né? Tá, eu vou voltar aqui na minha casa aqui do Brick Heaven Porque, provavelmente É o único local seguro aqui do Brick Heaven, né? Ele disse ali o quê, véi? Ele disse isso É, tá vendo, véi? Essa que é a única ideia que eu tive aqui no Brick Heaven De fugir aqui no jogo, né? Tá, véi Eu tô vindo aqui na casa dele E, véi Será que aquele jogador Ele vai vir aqui também? Não, porque se ele vir, doido Isso deve ser um problema aqui pra mim, tá, véi? Sério mesmo? Ó, aqui no caso, doido Ele tá vindo exatamente aqui Ele chegou aqui nessa parte E simplesmente ele parou, né? Doido, mas ele parou aqui Por que, véi? Sério mesmo? Doido, ele tá simplesmente parado Ele tá aqui no telefone, né? Ó, tá vendo, véi? Ele tá aqui no telefone E ele disse ali Eu não tô sendo pago pra ir na casa dele Vê, então, tipo Ele não vai vir na minha casa do Brick Heaven Porque ele não tá sendo pago Ó, tá vendo, véi? Esse jogador aí Não, pelo menos Esse jogador não Mas acho que dá pra confiar, né? E, véi, meu segurança Disse o que, véi? Ele disse Vamos, né? Seguro ficar aqui Tá, seguinte Vem cá, doido Vem, vamos aproveitar E sair aqui no Brick Heaven Porque, doido Realmente, eu concordo com ele, tá, véi? Doido, ele veio exatamente aqui Vou diminuir aqui Minha suspensão Deixar desse jeito Ó, no caso Ele tá exatamente aqui E, véi, pra você que não sabe A atualização secreta Lançou aqui no Brick Heaven Nenhum youtuber comentou sobre isso Não sei o que, véi Mas, doido Tem essas novas placas Aqui do Brick Heaven E, véi, olha só isso aqui Que interessante, né? Tem simplesmente, doido Novos brinquedos aqui no Brick Heaven Que, no caso, véi Tem esse daqui, doido Que tá à venda aí nas lojas Tem esse aqui também Que tem um zumbi aqui E tem também esse daqui, que, véi Esse aqui é aparentemente A prisão do Brick Heaven, né? Doido Simplesmente brinquedos Aqui do Brick Heaven Eles lançaram aqui Que são brinquedos que nem Lego, né? Só que, doido Eles, infelizmente Pelo que eu percebi Eles não tão no Brasil ainda não, tá? Por enquanto Eles são apenas nos Estados Unidos Então, véi Acho que vai demorar um pouco Pra vir aqui, né? Ele mandou esse emoji aqui Não sei o que, doido Tá, deixa eu ver Esse é outro lugar aqui do Brick Heaven Porque eu tô ligado Que aqui também tem, né? Ó, detalhe Aqui nós temos a mesma placa de antes E, véi Isso que lançou É simplesmente um segredo Aqui do Brick Heaven, né? E, véi, tá escrito aqui Cada um vendido separadamente Ah, então esse daqui é um Esse daqui é o segundo Esse aqui é o terceiro, né? E tá escrito aqui o que, véi? É 2023 Doido Será que lançar, tipo Assim que começar 2024 Isso daí vai parar de ser vendido? Tá, eu não sei, né? Vem, mas Eu tenho que ver se aquele jogador Tá pensando aqui em começar a treinar Aqui no Brick Heaven Mas acho que ele vai não, tá, véi? Sério mesmo? Não, porque, véi Ele perdeu aqui completamente Ah, tipo O que ele tinha aqui no Brick Heaven Que ele era forte Não sei o que, véi Ele perdeu tudo, né? Não quis nem me esquisito Mas, ok, né? Mas, detalhe Tem um jogador vindo aqui Que, no caso É aquele que tava me perseguindo, né? E ele disse ali O que tu tá fazendo? Por que tu tá comendo isso? Vem, é verdade, né? Tipo Ele tá comendo isso aí, que, véi Faça muito mal Aquilo jogo, né? Tipo Muito mal mesmo, tá, véi? E ele disse ali Porque eu amo comida É, simplesmente doido Ele tá comendo isso daqui Então ele perdeu aqui Completamente doido Tudo que ele tinha aqui no Brick Heaven, né? E ele disse ali Vai sair, não Tem três nos espionando Vem, três Tá, mas tu disse que tem dois Exatamente aqui Tá, e cadê o terceiro, véi? Tu deixou que eu doi isso aqui Ele simplesmente não sai daqui Independente do que acontece, né? Tá, eu deixei bem claro que, véi Eu vi eles aqui no Brick Heaven Não, e quer saber Eu vou levar esse barco Esse barco não, né? Esse carro Aqui nessa parte aqui do Brick Heaven Só pra deixar aquele jogador bravo, né? Mas não, tá? Com certeza não, né? E o jogador tá saindo daqui Ele percebeu ali o que aconteceu, né? Doido, ele tá vindo aqui na minha direção, doido E ele disse ali Você viu se alguém pegou meu carro? Doido, eu ouvi, doido E eu disse que tá vendo aqueles no mercado Eles levaram seu carro lá atrás, tá, véi? Não é exatamente isso que aconteceu, né? E doido, ele tá olhando ali pra aqueles jogadores Que no caso, eles estão exatamente aqui Não, e eles nem sequer disfarçam aqui no jogo, né? Doido, mas aparentemente eles estão se falando aqui no Brick Heaven Ou, véi, se eu fosse você, eu iria lá Iria me vingar de jogadores, tá, véi? E ele disse ali Ok, obrigado pela informação Eu vou fazer questão que isso daí nunca se repita E, véi, ele tá fazendo aqui atrás, doido Eu acabei de deixar um jogador aqui muito bravo aqui no Brick Heaven, né? Não, porque ele vai querer se vingar daqueles jogadores lá Custe o que custar aqui no jogo, né? Tá, seguinte Ele tá vindo exatamente aqui Olha, boa sorte aí, doido Porque, véi, eu não quero ficar pra ver o que vai acontecer com os jogadores não, tá? Não, porque realmente, véi Eu não tenho nada a ver com isso daqui não, tá? Doido, mas sabe uma coisa que eu tenho a ver? Doido, eu quero testar aqui um segredo aqui do Brick Heaven Pra ver se funciona ou não, né? Que no caso, doido Olha, seguinte Eu disse que fiquei de segurança, doido Ele vai ter que ficar exatamente aqui, doido Para que nenhuma pessoa venha aqui não, né? Aí, véi, ele tá exatamente aqui Tá, vou aproveitar, vou descer aqui embaixo Clicar nesse botão aqui E acessar nesse local secreto E pra você que não sabe, aqui nessa parte nós temos esse botão Mas o que acontece é pegar simplesmente um carro Nessa parte aqui do Brick Heaven E acessar essa parte secreta, né? Aí, peguei esse carro exatamente aqui Doido, mas eu não consigo vir aqui não Doido, olha que esquisito Eu consigo vir aqui nessa parte, mas com carro Eu não consigo não, né? Galera, antes de acabar o vídeo Eu tenho um aviso pra vocês Se você quiser me adicionar aqui no Roblox E ter eu como amigo aqui no Roblox Você vai clicar aqui no botão Seja membro aqui do canal Que vai estar exatamente aqui E daí você vai virar membro Que daí, doido Eu vou estar te adicionando aqui no Roblox Daí você pensa Tá, eu virei membro E agora, o que que eu faço? Bom, você vai vir aqui na aba Comunidade aqui do canal E daí aqui embaixo vai ter esse post aqui Dizendo Comentem o nome de vocês do Roblox Pra eu adicionar Que só membros conseguem ver, sabe? Então você vai comentar seu nome Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox, sabe?